Música Muito bom meus amigos, eu sou Zélio Maia da Rocha, estamos aqui no Estúdio Aulas para trazer a vocês algumas dicas. O que é o Estúdio Aulas? É um curso preparatório online para você, de forma clara, objetiva, direta, passar no seu concurso público. E eu, Zélio Maia da Rocha, sou professor de Direito Constitucional há 23 anos. Então nós trazemos, graças a Deus, uma certa bagagem, já temos aí algumas centenas de milhares de candidatos aprovados em concursos públicos, ou seja, você está no lugar certo, isso na busca da preparação. Vamos aqui trazer a vocês, a ideia da dica que eu estou disponibilizando para você é alguma coisa que tenha alguma polêmica. Nós estamos falando de uma polêmica e depois iremos trazer uma dica de como solucionar essa polêmica em uma eventual prova de concurso. Vamos lá? Primeiro, nós vamos tratar de uma pequena polêmica sobre conceito de Constituição. Muito bem, o que é Constituição? Qual é a ideia que você tem de Constituição? Primeiro, Constituição, antes do conteúdo jurídico, você tem que pensar que a palavra Constituição significa a mesma coisa em qualquer área. Por exemplo, Constituição vem de constituir, vem de organizar, vem de estruturar, vem de dar origem. Quando você chega para o contador e diz, eu quero abrir uma empresa, o que é que ele vai dizer para você? Ah, quer dizer que você quer constituir uma pessoa jurídica, percebeu? Então, significa a mesma coisa. Constituir é Constituição. E em direito constitucional, o que é que nos interessa? Mesma coisa. A ideia de Constituição é constituir uma coisa chamada o Estado. Criar o Estado, documentar esse Estado em um documento, em um texto chamado Constituição. Vamos então, dentro dessa noção bem simples, vamos ver como é que vem definido isso normalmente na doutrina? Bem, conceito de Constituição. Então, já falamos que a Constituição é aquela ideia, não é isso? Aquela ideia de constituir, de criar algo. E o conceito de Constituição? Bem, só uma perspectiva jurídico, positivo, conceitual. Jurídico, ou seja, estamos falando de direito positivo, escrito. O que é o direito escrito? É o direito positivo. Se você está com a Constituição na mão, você está com o direito constitucional positivo na mão. Se você está com o Código Penal em mão, é porque você está com o direito penal positivo em mão, correto? Muito bem. Conceitual. Então, é um conceito documentado em um texto legislativo, ou seja, uma norma jurídica. Sob uma perspectiva jurídico, positivo, conceitual, define-se Constituição como conjunto de regras e princípios. Regras e princípios, que dá a estrutura fundamental do Estado, delimitando as competências dos poderes, regulando suas instituições, assim como procura harmonizar a convivência das pessoas em sociedade. Ou seja, organiza o Estado levando em conta seus elementos constitutivos, ou seja, território, povo e governo. Essa é a ideia de Constituição, ou seja, conjunto de regras e princípios. Regras e princípios? O que é isso, professor Zélio? Simples. Princípios são mais abertos. Por exemplo, todos são iguais perante a lei, princípio da isonomia. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja em virtude de lei, princípio da legalidade. Já as regras são pontuais, são concretizadoras, são diretas. Por exemplo, para você alcançar a estabilidade no serviço público, três anos. Para você ser empregado a partir dos 16 anos. Todas essas são regras constitucionais. Situações, inclusive, que seriam dispensáveis no texto de uma Constituição. Sim, eu posso tirar da Constituição e não vai abalar o texto da Constituição. Ou seja, as regras, normalmente, elas são normas que não deveriam estar inseridas no texto da Constituição. Os princípios, não. Os princípios são regramentos obrigatórios em toda e qualquer Constituição. Correto? Então, essa é a ideia conceitual de Constituição. Muito bem. Vista aí a ideia conceitual de Constituição, temos aqui, nisso, uma obrigatória relação direta. Não há Estado sem Constituição, assim como não há Constituição sem Estado. Ou seja, Constituição sem Estado não existe, Estado sem Constituição também não existe. Lembra daquele primeiro exemplo da empresa? Que alguém chegou para você e disse, eu vou constituir a sua empresa? Pergunto, qual o documento que o contador constitui a empresa? Contrato social da empresa, correto? Aí nós podemos fazer a mesma relação. Não há empresa sem contrato social, assim não há contrato social sem empresa, percebeu? O Estado é uma grande empresa. A Constituição, não é isso? É o quê? Nada mais é do que um contrato social mais complexo. Percebeu a distinção? Ou seja, nós estamos no mesmo campo. Quando se fala Constituição, quando se fala contrato social, quando se fala Estado, quando se fala empresa, nós temos a mesma noção. O contrato social organiza o funcionamento da empresa. A Constituição organiza o funcionamento do Estado. Essa é a ideia. Não há Estado sem Constituição, assim como não há Constituição sem Estado. A polêmica. Onde reside a polêmica? Vamos vê-la? Constituição e carta constitucional. É o seguinte, você pode encontrar algum material de estudo para concurso, você pode encontrar algum manual dizendo que carta constitucional e constituição são expressões que se distinguem. Uma significa uma coisa e a outra significa outra coisa. Eu particularmente entendo que não tem distinção nenhuma. e a boa doutrina diz, olha, não há nenhuma diferença, carta constitucional ou constituição, tudo é a mesma coisa. Mas, professor Zé, para aqueles que veem diferença, qual é a diferença? Bem, para alguns manuais, principalmente dirigidos a concurso, inventou-se a teoria de que Constituição é um documento, não é isso, que nós concebemos como Constituição, só que democrático. nascido a partir de um amplo debate. Já a carta constitucional seria o quê? Seria uma Constituição só que autoritária, só que proveniente de um poder constituinte usurpado, ou seja, não legítimo. Por exemplo, seria então Constituição, a nossa atual Constituição. Já a Constituição de 1937, a de Getúlio Vargas, não seria, na realidade, para esse que vê diferença, não seria Constituição, seria simples carta constitucional. Essa é a distinção, carta constitucional autoritária, Constituição democrática. Repito, eu particularmente entendo que isso está equivocado, essa distinção. Muito bem, e aqui, portanto, é o texto precedido, Constituição de amplo debate democrático. Carta constitucional, documento constitucional gerado a partir de imposição, vale dizer, não nascida de uma Assembleia Constituinte, ou seja, é um texto autoritário. Esta é a polêmica. Zélio, agora eu fiquei preocupado. Professor Zélio, estou preocupadíssimo. Como é que eu respondo à questão da prova? É fácil. É fácil. Como é fácil, Zélio? Vejam só. E no concurso? Questões de prova. CESP, ANAC, 2009. Concebido por Ferdinand Lassalle, o princípio da força normativa da Constituição é aquele segundo o qual os aplicadores e intérpretes da carta, não é isso? Na solução das questões jurídicas constitucionais, devem procurar a máxima eficácia do texto constitucional. Primeiro, o gabarito aqui é errado, mas não tem nada a ver, nós não estamos discutindo o gabarito, nem isso, Fernando Lassalle não falou isso, Fernando Lassalle trouxe a teoria de que a Constituição não passa de mera folha de papel, mas não é isso que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo a questão da expressão carta constitucional. Vejam, o princípio da força normativa da Constituição Federal, ele falou Constituição Federal, então democrática, é aquela segunda qual os aplicadores do instep da carta, percebeu? Que ele usou Constituição e carta como sendo sinônimos? Então vejam, você não precisa procurar pelo em ovo, carta constitucional e Constituição são a mesma coisa, sem nenhuma dúvida, veja a questão. Então, vamos para outra questão? O constitucionalismo pode ser incorretamente definido como um movimento que visa limitar o poder e estabelecer um rol de direitos e garantias individuais, o que cria a necessidade de se instituir uma carta, percebam, ele está dizendo que o constitucionalismo é aquilo que busca conceber uma Constituição, só que ele chamou a Constituição de carta. Em regra escrita, que possa juridicizar essa relação entre o Estado e o cidadão, de forma a gerar mais segurança. É verdade isso, mas veja, o que nos interessa aqui na nossa dica, na nossa polêmica, é o que? É mostrar que ele usou carta aqui sem se referir a algo autoritário ou algo democrático, percebeu? Então, indistintamente, carta constitucional e Constituição tem a mesma significação. E por último, mais uma questãozinha, o catálogo dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, constantes da carta da República, qual? A nossa atual. A nossa atual não é uma Constituição? É. A nossa atual não é democrática? É. Ele chamou aqui de quê? De carta. Percebeu? É apenas uma nomenclatura para você não ficar repetindo sempre Constituição. Só isso, nada mais. Pode ser ampliado pelo poder constituinte de reforma? Sim. Desde que os novos direitos estabelecidos não sejam cláusulas pétreas? Não. As quais podem ser criadas somente pelo poder constituinte originário. Errado. O que ele está discutindo aí é, a nossa carta constitucional admite que por emenda eu venha a inserir novas matérias classificadas como cláusula pétrea? Sim. Permite. Ele aqui está dizendo que não permite, que só quem permite é o poder, só quem pode fazer isso é o poder constituinte originário. Errado. O poder de reforma também está. Tem essa autorização. Mas o que nos interessa aqui é a expressão carta. Muito bem, meus amigos. Só em conclusão. Mas, Hélio, então quer dizer que isso que a gente ouve por aí é completamente descabido? É. Mostrei aqui através de questões de concurso. Muito bem. Mas vamos dar apenas mais um passo. Digamos que no seu concurso caia. Para alguns doutrinadores, a carta constitucional consiste em uma Constituição que não nasce de um amplo debate. Ela é autoritária, portanto. Já aquela democrática é propriamente a Constituição. Certo ou errado? Certo. Percebeu? Percebeu que carta constitucional e Constituição não tem distinção naquelas questões que nós vimos aqui? Mas percebeu que eu posso formular questões em que eu queira buscar de você o conhecimento dessa corrente que diz que carta constitucional é uma coisa e Constituição é outra? Então você só tem que saber os detalhes. Como eu sempre falo para os meus alunos, não há questão de prova difícil. Só existe questão de prova que eu não sei a resposta. Mas quando eu sei a resposta, todas elas são simples. A você? Saiba a resposta de todas elas. E como? Estudando. Quanto? Quanto tempo, Hélio? Meia hora por hora. Estude isso que você passa. Um abraço e até a próxima.